Ouça esta canção, olha lá, olha! Ah, minha gente, é o tango argentino agora aqui no litoral catarinense. Chegou hoje às 5 horas e deixa o tango, meu Deus do céu! É tão legal, às 5 horas e 9 minutos da madrugada, o primeiro voo de conexão direta da Argentina para navegantes. O avião partiu de Buenos Aires no aeroporto de César. A aeronave, um Boeing 737 da Gol, fez o roteiro inaugural ontem às 11h20 da noite saindo de navegantes. Vai possibilitar um aumento do turismo entre os dois países na temporada de verão. E essa rota, ela oferece 176 assentos e vai funcionar até 17 de fevereiro, isso com 5 voos por semana entre as cidades. E a partir do dia 18 de fevereiro até 30 de março, com três frequências semanais, na ida e na volta. É uma oportunidade para você, gente, aqui da região, especialmente nós, catarinenses, conhecermos a Argentina, para os turistas argentinos também aproveitarem o verão aqui no nosso litoral. E lembrando que o gerente do aeroporto internacional, uma pessoa aqui muito simpática, bacana, né, que é aqui de navegantes, O Sadi, ele tem uma mensagem para você. Isso é um sucesso para o aeroporto, para a empresa aérea, para a região. Temos aí uma expectativa que esses voos, eles vão vir sempre com uma lotação grande, Eles vão ser, digamos assim, utilizados no aeroporto até final de março. Se tudo der certo, as vendas de passagens e de houver demanda, esse voo pode continuar. Na alta temporada, somado aos voos domésticos, nós vamos ter no aeroporto aí Mais de 200 mil passageiros passando nessa alta temporada, em janeiro. Isso é uma expectativa muito grande para a região, que é uma região turística, Principalmente o Balneário do Camoriú, que é muito procurado por esses turistas que vêm, Humberto Carreiro, Vale de Itajaí. É lindo demais, então tá certo, gente. Entre navegantes e Buenos Aires, estas rotas agora, linhas de voos para você aproveitar com a sua família, Lembrando que o Real está super valorizado mediante o peso argentino. Lembrando que o Real está super valorizado mediante o peso argentino.